Gente, é uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica, olha, isso aqui é um aquário em um restaurante aqui dentro da Disney, e olha aqui, olha aqui, que coisa linda, fantástica, eu tenho que falar abaixo, e ali tem outras atrações que eu vou mostrar, então, esse aquário aqui, ele vem aqui, arroteia toda essa coluna, aí ele tem essa comunicação aqui, com a cena de olho aí, e aí, o que você está achando? O que você está achando? Magnífico, aí os peixes passam por aqui, olha, olha isso aqui, gente, olha aqui, que coisa impressionante, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente, olha, então, é isso aqui, aí aqui, eles daqui, eles passam aqui, e lá vem aquele bicho que tem uma ponta do nariz aqui, então, não sei nem que bicho, olha aqui, que peixe focado, ele passa aqui, vem pra cá, aí daqui, vem pra cá, esse barulho que vocês estão ouvindo, já mostrou o que é, olha aqui, gente, mas é fantástico, fantástica, olha, olha que coisa linda, Olha aqui, olha aqui, gente, que coisa linda, que coisa linda, olha, são grandes, gente, olha aqui, gente, que coisa, que coisa legal, que coisa legal, olha aqui, fantástico, fantástico, Bravo, bravo, bravo!